Mal sabe ela Mal sabe ela que eu já tô de fogo Mal sabe ela que eu já tô em lucro Se for pra viver de bagaceira é brasa Bota o som no doce e traz a cachaça Aguarda que as meninas já tão chegando O rap e o ler hoje só tá começando E a cerveja vai rodando Se é assim que você quer Não tem mais o que discutir Tá roubando o pretexto Pra se livrar de mim E aí? Mal sabe ela que eu já tô na faca Mal sabe ela que eu tô na gandaia Mal sabe ela que eu já tô de fogo Mal sabe ela que eu já tô em lucro Se for pra viver de bagaceira é brasa Bota o som no doce e traz a cachaça Aguarda que as meninas já tão chegando O rap e o ler hoje só tá começando E a cerveja vai rodando Mal sabe ela que eu já tô na faca Mal sabe ela que eu tô na gandaia Mal sabe ela que eu já tô de fogo Mal sabe ela que eu já tô em lucro Se for pra viver de bagaceira é brasa Bota o som no doce e traz a cachaça Aguarda que as meninas já tão chegando O rap e o ler hoje só tá começando E a cerveja vai rodando E a cerveja vai rodando Deixa rodar pra esse povo bonito demais Deixa rodar Eita nóis, hein? Eita nóis, hein? Obrigado.